Então, gente, de forma prática, eu vou explicar isso pra vocês. Automatizar hábitos saudáveis. Regra número um, não foque no ruim, foque no bom. Foque em introduzir coisas certas que o hábito errado vai sair. Faça com consistência, é importante, pra você tornar ele automático. Vou dar um exemplo. Você tem o hábito de todos os dias à noite comer um pedaço de chocolate, né? Tem uma necessidade de açúcar absurda e tá comendo chocolate. Aí você vai no médico, no nutricionista, ele fala assim, tira esse chocolate que você faz mal, etc, isso mata. E aí você não tem solução. Uma forma de você resolver isso, muito prática. Antes de comer a sua barra de chocolate, come uma laranja. Corta a laranja em quatro, com um gomo e tudo, e come essa laranja. Se você quiser pode comer até duas. E aí o que acontece? Quando você vai comer o seu chocolate, você já não tá com tanta vontade. Tem muitas pessoas que falam, a vontade até passou. Já não consigo comer aquele chocolate. E você fica com a introdução de um alimento saudável, íntegro, cheio de fibra, e você tirou o hábito errado. Entendeu, gente? Então, essa é só uma forma simples de explicar. E isso você pode introduzir de várias formas na sua vida. Introduzir hábitos saudáveis, fazer com consistência e torná-los automáticos. E você, dessa forma, vai retirar o hábito errado. Nem precisa focar nele, porque a gente sabe que a gente foca ao que cresce. E a gente tem que focar no certo, não no errado. Entendeu, gente? Beijinho. Fique com Deus.